Fé, eu acho que até na gringa a Anvisa tá embaçando, hein, mano? O pré-treino não tá dando brisa alguma, mano. Não sei o que mais que eu faço, mano, pra pegar uma brisa da hora, tá ligado? É isso aí, mano. Treino costas, hoje eu vou fazer a perna também. Vamos juntos. Estou de treino, secando até a lágrima, trincando o cor inteiro. Um dia eu sou alguém que seja alguém maior. Comprimido dos deuses, um shape, estilo Thor. Desejei para o mundo quando eu aparecer. Ninguém consegue explicar, ninguém consegue entender. Felas, eu deixei meu carro na academia. Tô indo fazer um cooper aqui na loja. Vou dar um pulo no Apple Store lá, só pra conhecer mesmo correndo. e testar meu monitor cardíaco. Tô correndo, já tem dois minutos. Andei 300 metros. O abaixamento tá 137. Legal, né? Não precisa usar o relógio, o celular, tá ligado? Só tô usando o celular aqui, mas por causa do GPS. Mas vamos ver. Tem que dar 3 quilômetros. Vou fazer o teste aqui. E eu vou voltar a correr. Tô utilizando um tênis de corrida. É Isics. Eu trocando ideia com o cara da loja. Eu fiquei sabendo que é Isics. Não é muito vendido aqui, por isso que é difícil de achar. Mas eu consegui achar. Tamo junto, Felas. É nóis, fazendo cooper aqui nos Estados Unidos, caralho. Tem gente que vem pros Estados Unidos e acha que é só o passeio. Só o gastar. Não, mano. Conheci andando assim, ó. Respirar o ar gringo correndo. É nóis, porra. Felas, mano. Tô aqui na região chamada Street Market. Mano, aqui nos Estados Unidos pode, mano. Tem direito de... Cabriço. Tipo, barraca assim de comida. No Brasil não pode, velho. Ih, mano. O mendigo aqui tem celular, mano. E aí, vai essa fila aqui. Pra que será que é, hein, velho? Acho que é pra ver alguém, mano. Algo do tipo. Ah, pra pegar o bondinho, eu acho. Ah, pra pegar o bondinho. Dá um tour pela cidade, eu acho. Então é isso. Tô vendo a Street Market. Olha as dadidas ali. American Eagle Outlet. Vou dar um pulo ali pra ver. É nóis, felosos. Felas, hoje é sábado uma noite. Hoje vou dar um rolê sinistro. Curti um rolê na gringa. Um do penúltimo final de semana que eu vou passar aqui na gringa. Olha como eu tô. O que vocês acham? Estileira, né, mano? Agora, vou dar uma dica pra vocês aí que tem camisa social de panaca, tá ligado? Pra dar um grau, mano. Você tem que fazer aí o bagulho que eu faço aqui, tio. Ó, pra dar um grau. O bagulho tá estralando. Só que você vai ter que dar um grau nela, ó. Pra fazer isso aqui, ó. Pega um clips. Ó, ninguém vai ver na balada, tio. Ó, pega um clips. Ó, pra dar um grau no bagulho. Ninguém vai ficar orando pra você, mano. O bagulho que tá aqui. Ó. Isso aqui é uma dica pra quem é louco. O bagulho tem peitoral pra isso. Então, até oiseen to com coanёл. É claro que você, ó. Eu posso fechar aqui depois, ó. Então, vou gravar. Acho que ela tem um grau. E aí, o que vocês acham, felas? Vai ou vai, irmão? Já de ela, já de bolsadar. O bagulho tá estalando, tio. Pá, pá, pá. Bem, bem. Bem só, mano, trazer uma gringa pro meu quartinho, mano. Quartinho, meu Deus, esfiar a pica nela, roupa. É nóis, felas. Valtam de pré-treino, tio. Tamo junto, felosos. É nóis, caralho. Mano, tô apaixonado, tio. Se liga essa mina, irmão. Tem que ver o rosto dela, mano. Felas, hoje é domingão. Vim aqui no shopping, aqui, dar um rolê. Quer dizer, vim comer, na realidade, né? Acabei entrando na loja de esportes. E gostei da camisa gola V feminina, aqui, tio. Acabei comprando, mano. Vocês vão ver nas fotos aí. Eu vou pro rolê com ela, mano. É da Under Armour. Não sei se é Under Armour, não é. Under Numer. É difícil de falar. E é feminino, mano. Vamos ver como é que fica. Tá aqui, ó. Eu comprei uma perninha laranja pro óculos, mano. Eu curti. Quer dizer, na realidade, eu tive que comprar... É, comprei a perninha. É isso aí, felas. Tamo aqui na loja de esportes. Mano, na real, mano. Os preços tão muito parecidos com o do Brasil, velho. Se você colocar num site aí de compra de tênis, tipo, os famosinhos aí. Você vê que tá, tipo, mano. A diferença de cem conto. E não compensa, mano. Às vezes o cara fala, pô, Tuguro, traz um tênis aí pra mim e depois eu te dou. Ah, mano, não vale a pena. Tipo, você tem um gasto de cem conto pra depois comprar aí parcelado. É, que nem os tênis da Asics, que eu curto. Comprei porque você comprava um e o outro saia comprando pelo... Você comprava um, já com desconto, já. E o outro saia pela metade do preço. Aí acabava compensando, né. Mas eu curto tênis da Asics, ó. Esse modelo é feminino que eu tô usando, mas é colorido. Os caras ficam puto, né. Sem entender o que tá acontecendo. Mas é isso aí, filha. As águas do Pro tão dominando o mundo, hein, velho. Puta que pariu, mano. Tem no mercado, tipo, você vai no mercado, tem. Você vai no... No... Ó, mano. Tá dominando o mundo, tipo. Eu particularmente curto a Go Pro, ó, velho. Eu comprei uma, velho. Durou, tipo, sem eu precisar comprar outra, durou quase dois anos, velho. Durou dois anos, velho. Se você dividir aí, vai, 500 dólares. Divide, mano. Compensa. Melhor que você comprar um iPhone. Que seis meses já lança outro. E o bom que os acessórios da minha 3 servem pra 4 agora, entendeu? Eu curto a Go Pro, velho. Mas se você não tiver retorno, mano, tipo, ah, vou comprar só pra gravar. Você não grava. Eu, se não fosse meus vídeos, mano, não gravaria nada. É bom que ela tira foto também. Então é isso, velho. Eu vou pagar aqui. Ó, tem até Oakley aqui, mano. Velho, aqui não é igual no Brasil não, mano. Você compra alguma coisa e vem com sacola, tá ligado? Comprei uma camisa, tem que levar ela na mão, tá ligado? Porque não... Não dá pra levar na sua... Eles não dão sua cola, mano. É estranho, né? Você compra um... Você compra um bagulho e tem que levar na mão, tipo. É estranho, né? Ó. Mas é isso aí, mano. O Japinha meio estranho, mano. Se liga a cena. Os caras aí devem jogar videogame o dia inteiro. Nada contra. Mano, eu fui ver os videogame, mano. De hoje, mano, não é igual da minha época, mano. Não sinto nem vontade de comprar um Play 4, tá ligado? Agora, se fosse na época do Super Nintendo, mano. Juro pra você que eu comprava uma fita e deixaria ela em casa, tipo. Voltaria no passado só pra comprar uma fita, tá ligado? Só pra deixar ela lacrada. Hoje, fita de Super Nintendo lacrada, mano. Lacrada vale, tipo, um barão, velho. Eu tenho uma lá, mano, que não vendo nem que... O cara pode me dar 10 milhões que eu não vendo. Não, 10 milhões também. É, ouça, não. Eu vendo. Mas ela tem um valor sentimental, mano. Pra quem curte a época do Super Nintendo, mano, não tem valor, tio. Chegar em casa, plano Natal. Família toda reunida. Aqueles primos lá, 13, 12 anos. Jogando tudo em Hong Kong, mas sério, louco. Tentando salvar o Mario, nossa. A fita gravando como se fosse original. É original da época, né, mano? Então é isso, Fela. Estamos fechadão. Ó a barca aí. Imagina esse carro no Brasil, irmão. A barca dos deuses. Hoje, mano, o carro aqui é normal, desse aqui, ó. Precisa dar uma lavada nele, né? Mas no Brasil, isso aqui seria a barca dos deuses, irmão. Cê é louco, tio. Cê é louco, é. Cê é louco, tio. Fela, é a segunda vez que eu veio pros Estados Unidos, né, mano? Já curti Nova York, pá. E, mano, em relação a mulher, velho, eu não achei o esquema ainda, mano. Tá ligado? Porque quando você estuda aqui, tá ligado? Você tem faculdade, tem as manhas de pegar as minas, tá ligado? Agora indo em balada de imigrante, o tipo de turista, mano. Só vai ter, mano, ou as turistas mesmo, brasileira, mexicana, russa, sei lá. Ou você mora aqui e tem as house party, irmão. Porque, mano, ninguém vai pra balada, tio. Se a bebida aqui é uma barata, tá ligado? Os caras compram bebida, mano. Faz aquela... Tipo, cem dólares de bebida, mano. Dá, tipo, três garrafas de... Três. Dá umas cinco garrafas de... Uma cinco garrafas de... Caralho, que vodka aquela, velho. É... Absolute, tá ligado, mano? Cem dólares. E cem dólares você gasta em duas doses dentro da balada. Então os caras não vão pra balada aqui, mano. É pôr... É house party, pôr, pôr, essas porra todas. Então tem que pegar amizade com alguém que manja, mano. Do que tá... Da onde... Porque eu fui ontem, mano. Mano, tinha só aqueles... Imigrante virgem, tá ligado? E... E turista, mano. Bobão. Então, mano, é... As mina que tava lá, a maioria deve ser paga, tá ligado? Tipo, os caras da balada pagam só pra fazer volume em mina. Tem isso, eu conheço. E eu sei que isso é verdade. Então, mano, às vezes você chega na mina, a mina... Ah, mano. Tem namorada, ela só tá lá na balada só pra fazer volume, tá ligado? Tipo isso, mano. Mas ontem, mano, eu vi uma mina, velho. Nossa senhora do céu. Não sei se eu gravei, mano. Mano, ela parecia aquela loira do Transformers, mano. Manja? Até que... O último Transformers. Até que o pai é da fazenda lá, mano. Nossa, mano. Que mina na ave, truta. Nossa, mano. As brasileiras passam longe na lata, mano. No rosto, tá ligado? No corpo, o Brasil ganha. A latina ganha. Mas no rosto, mano. Não tem pras gringas, não. Tipo, sempre abaixei a câmera aqui. Porque tem... No rosto, mano. Você é louco. As gringas magrelas, mano. Não tem pra brasileira, tipo. É uma brasileira, outra que se destaca nesse meio. Não sei porquê, mano. Mas eu acho que eu gosto de mina modelo, tá ligado? Porque eu olho nos outdoor, mano. É as minas que eu curto, tá ligado? E as minas magrelas, mano. E é isso, feloz. Tô indo agora na Gold Gate Bridge. Que é aquela ponte lá, famosa, aqui em... São Francisco. Mano, eu vi que essa cidade aqui não tem muito o que fazer, mano. Então dava pra ter resolvido muito da minha viagem, mano. Tipo, eu tô ficando muitos dias e acaba gastando mais. Mas é bom pra aprender, mano. Aqui dava pra morrer em dois dias, tá ligado? São Francisco. Los Angeles, dois dias. Mano, dez dias era o suficiente pra rodar a Costa Leste. Eu vou fazer um vídeo aí pra quem quer conhecer aqui, turista. E... É isso aí, mano. Tamo junto. Fechadauros. É nice. Mano, eu tô dando risada, mano. Mano, eu já queria aplicativo Tinder, tá ligado, mano? Eu baixei sem querer pra zoar. Fala, Fala, mano. Será que os caras usam isso aqui, mano? Tô conhecendo uma japa aqui, mano. Oi. Ei. Ei. Como tá indo? Aí eu perguntei, você mora em São Francisco? Sim, eu moro aqui. Como é você? Tipo, e você? Realmente? Aí eu falei, eu nasci no Brasil. Eu moro aqui. Papo vai, papo vem, mano. Vou dar um rolê com a japa aqui, mano. Ela vai me apresentar a cidade, tá ligado? Vamos ver se nós desenrola o inglês, mano. Nossa, vai ser engraçado, mano. Tá de boa, mano. Conhecer a mina na amizade, vai. Tá ligado aqui, mano? Pra você pegar o guente, você tem que ser, mano... Conhecer a mina... Mesmo o Tinder, tá ligado? Você tem que conhecer a mina 10 anos. E... Pra poder dar ideia. Se você dá uma ideia, no primeiro dia você morre. Vou dar risada com a japa, se eu trombar ela aqui, mano. Vai ser engraçado, mano. Nossa, tô indo aqui na ponte Golden Gate. É o Red Bull Monster. E é isso, cara. Tamo junto.